Fala galera, mais um vídeo aí pro canal, ReinoBegames falando e hoje trazendo pra vocês Neck 2, a continuação do Neck 1 E vamos ver como é que tá, eu trouxe a demo pro canal, agora o jogo é completo, eu vou correr atrás desse jogo Eu espero que vocês gostem porque eu vou fazer série aqui no canal desse jogo E não esquece de deixar nos comentários tá galera, o que vocês estão achando E vamos pro que interessa Esse é meu mundo, o único que conheço É bem bonito não é? É porque eu ajudei a salvá-lo Bom, eu e o Neck salvamos Neck é meu... Melhor a começar do começo Meu nome é Lucas E esse é meu lar Um lugar lindo Cheio de relíquias misteriosas Muitos acham que são traços de uma antiga civilização São importantes Principalmente porque elas energizam tipo, tudo Um amigo meu, o doutor Passou a vida toda estudando isso Aprendendo seus segredos E um dia, ele descobriu como conectá-las Dar vida a elas Pra criar O Neck E o Neck Pode fazer qualquer coisa Como eu disse Juntos, salvamos o mundo E depois disso, nossa capital New Heaven Prosperou por muito tempo Mas agora Tá sendo atacada E só o que eu penso Que a culpa é minha O que foi que eu fiz Abaixe-se Vamos consertar isso, Lucas Começando agora Opa Opa Pera aí, galera Vamos aqui na opção Porque tá muito alto Vou deixar aqui Acho que a música ainda tá alta Efeitos sonoros Vamos ver Porque o jogo já veio assim Então a gente, ó Vou botar a legenda Dicas Beleza Eu espero que o áudio esteja bom Vou botar no 6 Eu não sei Se eu vou ver Quando eu postar Eu vou ver se o áudio tá bom ou não Aí no próximo vídeo Eu já melhoro E galera, vamos lá E galera, não esquece de deixar os comentários aí Deixar o like Compartilhar Ajuda o canal a crescer Eu vou sempre trazer lançamento pra vocês Ó Emocionante Ó Diferente do primeiro Os gráficos estão mais bonitos Tá mais detalhado Eu gostei Ai, caramba Vamos lá Tá emocionante Ai O que que é isso aqui? Ali um bloqueio Ah, tá Ali um bloqueio Porque a gente ferra na demo, né? Eita Ué, só bloqueio? Ah, tá Ó, ele ainda não tem habilidade de pular Eita Esse aqui é um boss, é? Eita Vou brincar com aquele ali não, mano Vamos ver o que que ele vai fazer Eita O cara é forte, mano Não tem vida não, né? Bate, Neck Opa O jogo tá magnífico, galera Ó Ficou de cima Opa 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 Haha, top, mano Eu acho que a música ainda tá alta Vamos lá E o tamanho original dele é esse, tá, galera? Pequenininho Aí a gente fica grande conforme a gente pega as relíquias E vamos lá Gostei... Eita Hum, mano Ah, tá, pra você que ele vem pra cima aqui Ai, caramba Eita Esses pequenos aqui eu vou destruir, filhão Esses elas não são nada Ah, não, cara Cachorro latindo Desculpa aí mesmo, galera Ai, caramba Eita, o cara tá dando um pão na gente, mano Pô, isso aqui não tem como desviar não, mano Pô, não sei se ele bloque... Eu não sei se ele bloqueia, mano Deixa eu defender Deixa eu ver o que ele faz se a gente defender Ah, funciona Isso aqui não funcionava, pô Mas vamos lá E agora tem que ir pra onde? Ah Ficar pequenininho Pequenininho, galera Haha, vamos lá Mas olha só Não, pode bater nos civis, né Tô batendo nessas caixas pra ver se vem mais relíquia Mas não vem Beleza E o jogo é assim, galera Plataforma Tá bacana Ah, tem que ir pra cá Beleza Eu espero que vocês gostem, galera Não esquece de deixar o like Compartilhar Ajuda muito o canal E obrigado pelos 200 inscritos aí, galera Que a gente chegou Essa semana Eita Pra cá, filhão E não tinha esses NPC Esses adversários no primeiro, não, hein Eita Tô gostando dessa primeira fase aqui, galera Bonita Bem Ó Ai Esqueci que ia falar bem É Ah, tá bonita Calma, é, galera Ai, caramba Ah, ali, rebate Toma Morreu, beleza Calma Tá Pulo duplo Tá, abenço Eu já sei E aí, mané Ó, tirolesa Maneiro Maneiro, mano Toma Ah, tem que entrar aqui É isso O básico Tutorial ainda Ensinando pra gente Como jogar Como todo jogo Relíquias Ih, agora a gente tá pequenininho Opa Aí crescemos Beleza Eita Caramba São os civis Cidade tá sendo tacada Vamos lá Esse cara Eita Eu ia falar que ele tá Rui de mira Vamos ver se tem mais relíquias Aqui, não É sempre bom quebrar as caixas E esse jogo também tem segredos Tá, galera Tem uns negócios que a gente pode destruir A gente pega Tipo uma relíquia A gente vai ficando mais forte Dá mais dano A gente tem mais resistência Fora que tem uns especiais também Quebrar os cristais Que servem de especial Só não mostrou ainda Como é que faz Tá, mais cristais E aqui Tem que fazer o que Ah Mais relíquia Vamos lá Não esqueça de Ó Não esquece de deixar nos comentários Galera Vamos lá Desculpa pelo barulho aí Da vizinhança Vizinhança é meio agitada Vamos lá Agora o neck tá maior, hein E conforme ele vai ficando maior Ele vai ficar mais pesado, galera Agora eu defendo, rapaz Agora eu não tô de bobeira, não, rapaz Agora eu sou o bicho vindo, rapaz Toma Beleza A gente tem que ir pra onde agora? Tô vendo se tem segredo aqui Eu tô batendo aqui na parede Enfim Mas tem que ir pra onde? Ah, pra cá Vamos lá Neck tá gigante, mano Ai meu Deus Calma aí Toma Ah, esqueci Eu acho que eu não me lembro Eu acho que o primeiro a gente jogava carro também Beleza Beleza Pô, esse cara não vai morrer não, mano Tem mais carro pra gente pegar, não? Vixe Ferrou, então Vou pular aqui Toma Toma Uma porradão Ai Ah, vamos subir Eita Subi direto Senhor palhaço E galera Eu sei que vocês vão falar que a dificuldade tá fácil Que não sei o que Eu sei Mas Esse jogo é difícil Ih, o que que ele vai mandar? Ih, mano Agora vem Ih, não tá de bobeira não Agora tô defendendo bem Pô Conforme a gente perde relíquia Eita Aê Toma Morreu Esse cara tava dando trabalho, hein Fase toda Calma aí Energia Tá, vamos ver aqui como é que é Ah, nossas habilidades Ataque corporal Ok Interessantíssimo, galera Olha, a gente abre O caminho O caminho da velocidade Maneiro, bacana A gente pode habil... Ah, a gente pode fazer mais O próximo caminho será aberto quando você aprender todas as habilidades básicas Continue coletando a energia da Gelique para fortalecer ainda mais o Neck Beleza Ah Sequência de soco é bacana, hein Ah, não dá A gente não tem mais habilidade Vamos lá Já sei A dublagem tá magnífica, galera X-squadra Ah, agora a gente tem esse poder aqui, ó Mané, não é muito útil, não Prefiro dar porrada Toma Rebati, vem Toma Só rebatendo Morreu E aí, mané Ah, a gente pode ficar pequenininho Cadê eu que eu não tô vendo Tem que ter cuidado pra gente cair Beleza, tamo indo Cuidado pra não cair lá embaixo Beleza Vem Eu tô esperto, rapá Agora eu tô sinistro Vamos lá Isso aqui vai fazer o quê? Vamos lá Vamos lá Muito bacana, cara Tá tipo God of War, né Maravilhoso, galera Esses primeiros minutos aqui Tá sendo incrível Espero que vocês estejam gostando também Deixa nos comentários aí E vamos ver como é que vai ser O feedback de vocês Tô ansioso Tá indo sozinho, ó Seis meses antes Seis meses antes Tá bem bonito Tá bem bonito É esse o lugar, Lucas? É É Logo ali Ah, tá bom Segure-se Vou pousar E aí, tá pronto, Neck? Algum motivo pra me trazer aqui Vamos começar o dia Bom, galera Bom, galera Galera, vou ficando por aqui Deixa o like aí Compartilha pros amigos Olha isso, cara Tá muito bonito esse cenário Bom, galera Espero que vocês tenham gostado Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau